A realidade é que nós, mulheres, temos as nossas particularidades para viver na cidade. Muitas de nós criam os seus filhos sozinhas. Então, na realidade, nós precisamos de um olhar, sim, especial para a nossa condição. Eu dou um exemplo para vocês. Na gestão do meu adversário, cinco creches receberam o dinheiro e não foram entregues. Crestes na Mário Quintana, na Lajeado, na Moradas da Ípica, no Rubem Berta. Essas creches não foram entregues. Elas fariam muita diferença para as mulheres que são mães ou para aquelas que sonham em ser mães. Sabe por quê? Porque quando uma mulher não tem onde deixar o filho, ela tem mais dificuldade de buscar trabalho. Também há especificidade com relação ao tema de segurança pública. Ora, o feminicídio cresce em Porto Alegre. Como pode um plano de governo ignorar isso e ignorar que nós temos necessidade de casas de proteção dessas mulheres vítimas de violência? Nós, mulheres, podemos ocupar a política e queremos não só ser ouvidas, queremos construir com as nossas próprias mãos, como construímos Porto Alegre.